Em 2022, Mark Waid, que tinha retornado recentemente a trabalhar com a DC Comics, criou uma espécie de um mega-evento, né? A gente tá falando de Batman vs. Robin. Eu digo que o que a gente tem em mãos aqui é, de fato, um mega-evento porque ele reverbera no universo DC de várias formas diferentes, né? E o vilão responsável aqui pela contenda de pai e filho tá diretamente ligado ao primeiro arco que o Mark Waid fez na revista Os Melhores do Mundo, onde ele tem lá a companhia do incrível desenhista Dan Mora, né? Nessa obra aqui, a gente vê o demônio enfrentado por Batman e Superman lá no Melhores do Mundo, né? No começo da carreira dos heróis ainda, retornando. E dessa vez ele retorna mais poderoso que nunca e consegue dominar o Robin, né? Então, esse Batman vs. Robin aqui tá totalmente influenciado, essa briga de pai e filho, né? Tá totalmente tomada aí pela influência do tal demônio que é responsável pelos eventos aqui dessa história. O bacana dessa obra é que a gente vê o Batman e o Robin totalmente fora do ambiente deles, né? Então, nada de investigação, né? De área urbana. Aqui a gente tá falando de uma trama que tá diretamente ligado ao mundo mágico da DC. E é interessante a gente ver os dois personagens, né? Um pouco fora do seu ambiente. As capas dessa série estão lindíssimas. E vale a gente dizer que ela tem um taim, né? No meio ali, entre a quarta e quinta edição. A gente tá falando de uma minissérie em cinco edições. Mas ela tem um taim pavoroso, né? Que é o Planeta Lázaro. É, não sei que você seja, como eu, um completista. Gente, pode deixar isso aqui de lado que é ruim mesmo. E, numa boa, agrega muito pouco à série principal. Bom, aqui então a gente vai encontrar uma história no melhor estilo Mark Waid. Bem aventuresca, né? A ideia dele é brincar com o universo DC. Ele não tem grandes pretensões de modificar tudo, de causar uma nova revolução, uma nova era. Tá aí, ó, o nosso vilão muito bem representado aqui nessa página. A ideia dele é realmente brincar com o Batman e o Robin num ambiente, num estilo diferente, né? E o Wade mostra que tá antenado aí e brinca com alguns eventos recentes do universo DC. É uma HQ divertida, é uma história fluida, é leve. Pra quem tá procurando uma história do Batman, do Robin, bacaninha, cara, vale super a pena. É óbvio que existem muitos materiais melhores aí do Batman e do Robin nas bancas. Mas eu acho que esse material aqui, ele cumpre a função dele, que é divertir. Tá aí, pra quem gosta de universo DC como um todo, gosta do lado mágico da DC, acho que tem uma diversão adicional aqui de encontrar alguns personagens que andavam meio sumidos, né? Como o Demônio Azul e a própria Zatanna. Então, assim, tá aí, Batman vs. Robin, três Bacons, tá? Uma diversão sólida ali, que passa longe de revolucionar e fica nítido que a proposta também não é essa. Tá? Fica ligado aqui na UB, que em breve a gente retorna com mais dicas de leitura pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri